Era para ser um benefício para os moradores do setor Maísa 2 em Trindade, mas o que se vê é um canteiro de obras abandonado, tomado pelo mato. As obras do Centro Municipal de Educação Infantil, o Cimei, foram paralisadas há vários anos. Foi feita uma cerca com chapas metálicas, mas como não tem vigilância, parte das cerâmicas já foi furtada. Quando nossa equipe de reportagem chegou no local, algumas caixas de cerâmicas estavam do lado de fora, certamente para serem levadas por ladrões. As portas de vidro também foram retiradas. Lucília mora em frente ao canteiro de obras e confirma o furto de materiais. Aqueles canos de fazer encanação, tinha um monte aqui fora também que tentaram levar, certo, deixou para pegar depois, né? E se eles entram à noite? Entram à noite e vai levando tudo? Vai levando tudo, né? Está aberto, né? Não tem segurança aí? Tem não. Por todos os lados, tem sinais de que o local vem servindo como abrigo para moradores de rua. Marcos diz que as obras do Cimei começaram há quase cinco anos. E como não tem vigilância, vândalos e usuários de drogas tomaram conta do local. Não, aqui é fumador de droga, é o que mais parece, né? E vão destruir, né? O povo que já está construindo, eles vão destruir, né? Se você ver, faz até dó. Entendeu? O dinheiro público que está indo pelo ralo. O nosso dinheiro, né? O canteiro de obras do Cimei fica próximo ao posto de saúde do Maísa 2. E se estivesse pronto, já poderia estar atendendo crianças de vários bairros da região, como os setores Maísa 2 e 3, além do setor Dona Iris e também setor Bandeirantes, uma região que tem muitas crianças à espera de uma vaga em creche. A paralisação das obras trouxe preocupação para os moradores da região. É que sem ter onde deixar os filhos, muitas mães não conseguem sair de casa para trabalhar fora. Sem creche na região, muitas mães tiveram que contratar cuidadores para os filhos. Lucília cuida de quatro crianças, mas já chegou a cuidar de oito. Na minha casa, aqui em frente, o Cimei. Eu olho essas crianças porque as mães não têm condições de pagar, mas como não tem Cimei aqui por perto, né? Aí elas me pagam para olhar as crianças. E elas trabalham o dia todo. Por falta de Cimei, aí você acaba cuidando dessas crianças? Eu acabo pegando essas crianças. Cleusa também lamenta a paralisação das obras e diz que sempre sonhou em ver o neto, hoje com sete anos, sendo atendido no Cimei. Como está aberto, o canteiro de obras traz preocupação para os vizinhos. Entra as pessoas más, né? Para fumar, para se drogar, para beber. Então, está assim, né? Então, o que era para ser um benefício virou um problema? Virou problema. A gente tem até medo que a gente mora aqui de frente. Durante a noite, como é que é? Muito escuro aí? Como é que é? Eu, quando saio na porta, às vezes, para sentar com os netos um pouquinho, a gente vê a gente entrando aqui, né? Casais, sem ser casais, tudo a gente vê entrando. O Cimei do setor Maísa II, segundo a Prefeitura de Trindade, começou a ser construído pelo município em parceria com o governo federal. A empreiteira que estava construindo o centro municipal desistiu da obra no ano passado e a atual administração já fez o destrato com a construtora. A Prefeitura de Trindade diz que encaminhou a documentação para o governo federal e aguarda a autorização do FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para fazer uma nova licitação para contratar nova empreiteira e retomar as obras. A expectativa da Prefeitura de Trindade é entregar o Cimei ainda esse ano aos moradores do setor Maísa II e região. Ver as obras do Cimei concluídas é o que esperam as famílias que moram na região. Nossa, se você ver o tamanho desse Cineio, Luares, eles são um dos maiores da nossa região aqui, da região leste aqui. É o maior que tem, não tem maior que esse. Teria muita vaga para muita criança, viu? A gente está querendo essa obra pronta, porque a gente precisa e mais outros precisam. Tem muita gente que precisa dessa creche.